Ter internet, duas internets, três internets e quatro internets na mesma residência e usufruir dessas quatro conexões ao mesmo tempo, é possível? Sim, é possível! E hoje eu tô aqui pra te mostrar como que funciona o Loa de Balance da TP-Link. Quer saber mais? Fica até o final do vídeo, que ainda eu vou te mostrar uma página que você pode distribuir na internet e também incentivar as pessoas a conectarem a essa internet com usuários sem uma página personalizada sua, beleza? Quer saber de tudo isso? Fica até o final do vídeo, mas antes você já sabe o procedimento, dá like, curte, compartilha e também não esquece de se inscrever aqui no canal que é muito importante pra gente. Bora lá, roda a vinheta! Então é muito importante que você saiba, em primeiro lugar, que o produto que faz isso, tá? É um equipamento que chama Loa de Balance, é um produto da TP-Link, como você tá vendo aqui. Eu tô usando o TL, tá? R470T+, tá na versão 6.0, mas já dá pra atualizar. Não atualizei ainda porque não tem necessidade pra esse vídeo, tá? Esse aqui é um produto que... ele tem as portas fast, então isso é pra internet até 100 megabits por segundo. E eu vou te mostrar como é fácil configurar esse carinha aqui, mesmo se a interface esteja em inglês, tá? Se você tiver alguma dificuldade, eu tô acessando pelo Google Chrome, você vem aqui, ó, esse símbolozinho aqui em cima, clica nele, clica em português, que ele vai aí traduzir pra você o que tá na página, beleza? Já estou conectado a um provedor de internet, e eu vou te mostrar que a primeira coisa, que ninguém falou isso em todos os vídeos que eu vi, aqui a lista de clientes só tem eu conectado aqui, e a reserva também só tem eu conectado aqui. E agora, o que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar como que você faz pra poder colocar essa questão das duas internets pra funcionar ao mesmo tempo. Pra isso, a gente vai ter que vir aqui na parte de transmissão, tá? Ou transmissão, se tiver aí, ó, vou voltar aqui pra parte em inglês, ele vai estar dessa forma, tá? Em português vai estar aqui como transmissão, você vai vir aqui em controle de banda, tá? Perdão, no balanceamento de carga, balanceamento de carga. E aí ele já vai vir aqui, ó, ativar o balanceamento, já salva aqui, tá? E ativar o roteamento otimizados para aplicativos, já deixa salvo. Uma questão bacana, bastante bacana que você tem que fazer, é configurar aqui o backup de links, tá? Por que que eu configuro o backup de links? Como eu vou ter uma internet na porta 1 e na porta 2, outra internet, eu preciso dizer qual é a internet que tem menos falhas, né? Que tem a ocorrência de menor falha. No meu caso aqui, essa internet melhor, ela vai estar na porta 1, tá? Então a One primária vai estar como a 1. E a One de backup vai estar 2, tá? E aqui tem um modo de... Pra poder trocar. Aqui tem o modo planometragem, que é por tempo. E aqui tem um modo que a gente chama de failover, ou seja, ative o link de backup quando qualquer One primária falhar. Então, se qualquer uma dessas One aqui, né? Que eu poderia colocar as duas como One primária, né? Mas aqui a minha é uma só. Porque eu posso colocar até 4, até 4 internets simultâneas. Mas aqui qualquer uma dessas falhar, a One 2 vai entrar automaticamente. Isso chama failover. Então eu tô deixando a segunda internet em standby. Se a primeira falhar, a segunda assume. Então elas vão funcionar ao mesmo tempo. Se a primeira falhar, a segunda já vai assumir automaticamente. Então isso é pra que eu tenha uma internet de backup e nunca venha ficar sem conexão, né? A gente sabe que sem internet hoje a gente faz poucas coisas. Fiz isso, habilitei, tá? Vou vir aqui e vou, pum, dar ok. Pronto, failover está ativado. Então, se por um acaso a minha internet One principal cair, a One 2 ela assume automaticamente. Então, basicamente, se você trocou o IP e ativou aqui o balanceamento de carga, pronto. Você já vai conseguir estar com as duas internets funcionando ao mesmo tempo. Tendo como primária One 1 e secundária One 2, tá? Lembra de fazer o primeiro procedimento, que é trocar o IP lá. Agora eu quero te mostrar um negócio bem bacana. Feito isso, já está pronto. Mas eu quero te dar uma educação extra aqui muito bacana. Esse equipamento, ele vem servido de um serviço. Que é esse serviço aqui, ó. Que é um serviço de autenticação. O que é isso? É uma tela de hotspot, onde eu posso digitar usuário e senha. E esse usuário e senha me permitir que eu navegue a internet, tá? Mas essa tela é totalmente configurável. O que é isso? Por exemplo, se você tem um hotel, uma pousada, ou se você tem uma empresa e você quer que os seus clientes tenham lá um usuário e senha para se conectar, né? Para dar aquela questão de pessoalidade, você pode criar uma página para você, para o cliente, antes de realizar a conexão, ele está ali digitando usuário e senha e você pode dizer o tempo que esse cliente vai ficar conectado. Olha que bacana, ó. Vem aqui comigo, ó. Você clica em configurações de autenticação e aqui a gente consegue montar uma página. Isso mesmo, montar uma página de login. Primeira coisa que a gente precisa fazer é habilitar, é óbvio. Aqui você vai colocar o tempo limite de inatividade, tá? O que significa? Que, por exemplo, ele vai conectar ali durante um determinado tempo. Se esse tempo sobrepor, ele vai deslogar e ele vai precisar logar novamente, tá? Você vai digitar a porta de autenticação do portal. Então, aqui eu coloquei para 30 minutos. Significa que entre 30 minutos ele vai conectar e depois dos 30 ele vai precisar conectar novamente. Aqui a gente tem a porta de autenticação que você pode escolher qual porta é. No meu caso foi 8088, tá? Você pode escolher qual porta você achar necessário aí para colocar. Aí aqui a gente começa a parte de configuração dessa página de login, tá? Ou seja, a pessoa vai ter que digitar usuário e senha para conectar a minha internet. Isso serve para salão de festa, como eu falei, hotel, pousada, restaurante, vários locais. Você pode utilizar dentro do próprio equipamento essa função sem precisar de outros equipamentos externos, tá? Aqui eu vou escolher uma imagem de fundo. Lembrando que a imagem não pode exceder 200K. Então, eu já clico aqui, você vai lá em navegar, vai dentro do seu computador, tá? E procura uma imagem. Se essa imagem ela for maior do que 200K, você vai vir em uma página aqui qualquer e você vai colocar esse reduzir imagens online, pesquisar no Google. Você pode escolher aqui, ó, Esse Iase, Resize.com, ele diminui fotos online. O que você vai pegar e vai fazer? Vai arrastar, vai colocar aqui para 200K, que é o tamanho lá. Vai arrastar suas fotos aqui para dentro, depois vai cair no download e ele vai reduzir ela para 200K, tá? Caso sua foto tenha o tamanho maior do que a gente está colocando aqui, beleza? Feito isso, vamos voltar lá na página dele. Feito isso, coloquei a imagem. Aqui eu vou digitar uma informação de boas-vindas até 50 caracteres, tá? Eu já coloquei aqui. Aqui eu vou colocar os direitos autorais, né? No caso de quem, que é a empresa que está ali. E eu já consigo verificar como que a página de login ficou. Então, eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Pronto. Olha aí que bacana. Eu já tenho uma imagem. Essa sua imagem aqui, ela pode ter uma promoção, ela pode ter nenhum anúncio. Por exemplo, hoje, excepcionalmente hoje, vai ter a promoção X com valor X, ou compre agora, ou assine agora, ou se quiser um tempo maior, entre em contato, enfim. Você pode usar uma imagem propagando aqui. Então, quando o usuário se conectar, ele antes de acessar a internet, para colocar o usuário sem, ele vai ter que passar por aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Beleza, eu já configurei a página de login, bem facinho. Então, imagem, reduz a imagem, coloca para cá. É bom que a imagem esteja em 16 por 9, para abrir no tamanho wide. Mensagem, os direitos autorais, a visualização. O tipo de autenticação, a gente vai deixar local authentication. Por quê? No local authentication, eu determino qual usuário e senha, tá? E eu posso criar vários usuários, várias senhas, e eu vou te mostrar qual é o legal de criar usuário e senha, tá? Aqui também eu tenho uma página que vai lembrar o cliente, a cada um ou dez dias, de que ele tem que fazer o login novamente, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, habilitei para cada três dias, mas eu posso colocar a cada um dia, tá? Esse Remind 11 é lembrar periodicamente ou lembrar só mais uma vez. Eu deixei lembrar uma vez, tá? Ou você pode colocar periodicamente aqui e você vai digitar qual o intervalo de lembrete, tá? Se a gente colocar periodicamente com 30 minutos, e aqui 30 minutos, ele vai ser lembrado de que ele precisa fazer o seu login novamente. Ah, o lembrete do conteúdo é esse, e aqui vou colocar a visualização da página para você ver, ó. Quando o login dele expirar, depois de 30 minutos, ele vai estar aqui, ó, faça seu login novamente, então ele sabe que ele tem que entrar e realizar um novo login, beleza? Feito isso, a gente vai clicar em sempre. Pronto, as informações já estão dentro do sistema, beleza? Só que não acabou por aqui. Agora a gente vai criar o usuário e vai dizer quais os termos desse usuário. Eu criei aqui um usuário já, tá? Vou clicar aqui em modificar. O usuário, você vai ver aqui que é um usuário livre. Ele, eu coloquei o nome de usuário como escrito, a senha Texas S1. Aqui o tempo de limite é 30, né? Tempo de limite de autenticação, então ele vai ficar 30 minutos ali conectado. O período, eu posso dizer qual período, tá? De qual horário a qual horário ele pode ficar conectado. O número máximo de usuários por login, então, por exemplo, assim, o meu login pode ter três pessoas conectadas ao mesmo tempo. Eu posso diminuir ou aumentar. A largura de banda ascendente e a largura de banda justante. O que é isso? É qual é, qual é, Qual é exatamente ali a banda que o seu cliente vai navegar. Entendeu? Ah, eu posso colocar ele para navegar ali com 50 megas. Só que como aqui a autenticação, ela está vinculada a 30K, né? Essa autenticação, ela está vinculada a 30, a K bits por segundo, você vai ter que usar a escala de mil. Então, está aqui 50 por 50 mil. E a descrição, eu posso escolher qualquer descrição. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. Galera Tech. Lembrando, falando de Galera Tech, considere sim ser membro aqui desse canal, que é muito importante que você considere isso, tá? Considere ser membro aqui desse canal, beleza? Então, a gente já fez aqui, já colocou Galera Tech. Repetindo aqui, o que a gente fez? A gente pegou aqui, ó. Entrou na página de gerenciamento de usuário. Então, usuário livre, o nome de usuário, senha, o tempo de autenticação, o horário, o número máximo de usuários, a largura de banda, que ele vai conseguir navegar, tá? E a gente habilitou aqui como Galera Tech. Feito isso, você vai clicar em OK. Pronto, o usuário está criado. Se você quiser criar um usuário do zero, você vai vir aqui em adicionar, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um tipo de usuário, que é o formal user. No formal user, você tem que colocar nome, telefone, descrição e situação. No usuário gratuito, você não precisa de todos esses dados, porque é um usuário que vai usar durante o tempo ali. Então, eu vou criar aqui um usuário novo. Vou colocar aqui, ó. Usuário, ele é inscrito, 2. A senha vai ser a mesma, tá? Eu vou colocar o tempo de limite de autenticação. Eu vou colocar aqui, deixa 30 minutos. Mas eu poderia, por exemplo, colocar 25 aqui, vai, que é um pouco diferente. O tempo aqui, eu poderia colocar de meia-noite até, por exemplo, 22 horas. O número máximo de usuários, eu vou colocar 2. E aqui a largura de banda. Eu vou colocar aqui que ele vai navegar até 60 MB. Então, são 60.000, porque ele está medido em K bits por segundo. Aqui também é a mesma coisa, 60.000, porque ele está medido em K bits por segundo. E eu vou colocar aqui, ó, galera, tech também. E vou dar OK. Então, eu tenho dois usuários criados aqui, tá? O inscrito 1 e o inscrito 2. Como é que a gente faz para poder fazer a autenticação? Aí é muito simples. A gente vai vir aqui. Essa página aqui já é uma página que eu estou logado, tá? Que eu loguei com o inscrito 1. Eu vou colocar aqui, ele já está logadinho. Então, qual que é a parte do inscrito 1? Eu vou colocar aqui para sair, tá? Vou sair. E aqui ele pediu usuário e senha de novo. Então, vamos aqui de novo. Vamos logar ali no inscrito. Certinho. Vou dar um login. Pronto, ó. Conectamos aqui certinho com o usuário e senha do inscrito. Vamos ver aqui quais são os dados, né? Vamos ver aqui quais são os dados que a gente colocou para o inscrito. A gente colocou aqui, ó, no inscrito, 30 minutos, que é o tempo de sessão dele. E a gente colocou ele para navegar aqui com uns 50 MB. Para a gente atestar, para ver se isso está certo, que é interessante o controle de banda para você poder limitar pelo usuário, para ele não usar a sua banda toda de internet, é fazer aqui um teste de velocidade. Vamos fazer um testezinho aqui. Bateu aqui, 47, 49,50. Beleza, eu estou logado no inscrito. Ó, deu 49. Vou esperar ele terminar de fazer. A gente olhando aqui pelo upload também. Vamos ver aqui qual que é o upload. Vamos ver se ele vai limitar essa banda. Ó, já está atuando o limitador aqui, ó. Está vendo, ó, limitando. O atuador limitando. Lembrando que aqui a gente tem 100 MB, né? Como eu disse lá no começo, esse é um load balance fast. Olha aí que bacana. Então, ele já está limitando a banda aqui, inclusive, de upload. Então, tanto download quanto upload, porque eu estou conectado aqui, ó, no usuário e senha que eu criei. Então, viu que bacana? Então, além de você somar as internets aí, onde você está, no seu estabelecimento e tal, você consegue colocar com que as pessoas loguem com a velocidade que você quer, tá? Loguem também ali com o usuário e senha, que você pode criar um para todo mundo ou um para cada usuário e senha. E você pode também criar ali um tempo de esperar. Ele está aqui, ó, ele está aqui, ó. O tempo está correndo. Quando fizer 30 minutos, ele vai deslogar e vai pedir que eu logue novamente, beleza? Espero que você tenha gostado muito aí, viu? A gente traz conteúdo de qualidade. Considera muito ser membro aqui desse canal para ajudar a gente a gravar conteúdo de qualidade para você. Curte, compartilha e não deixe de se inscrever aqui no canal que a gente vai trazer mais novidades para vocês aí, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Deixem as dúvidas no comentário aqui embaixo. Não fica com dúvida não. Deixe aqui que eu respondo assim que possível, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.